Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Jundiaí trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo estarei homenageando uma filha de Jundiaí. Estarei trazendo à tona a memória e a vida de uma grande atriz que contribuiu tanto para a televisão brasileira. Estou falando de Heloísa Mafalda. A primeira dona nenê da grande família. Ela que fez tantas novelas, tantos papéis super carinhosos e que era super bem tratada e admirada por todos que trabalhavam com ela. E com isso a consideravam como uma verdadeira mãe. Heloísa Mafalda, ela nasceu aqui em Jundiaí. E o seu trabalho foi reconhecido muito cedo. Logo cedo, o seu irmão a convidou para fazer um teste. E ela foi fazer esse teste. E ela ao fazer esse teste, ali se descobriu um grande talento. Ela passou logo de início. E com isso, começou a fazer radionovela. Com as radionovela, ela ficou muito conhecida pelo seu jeito, a sua voz. E com isso, ela foi convidada também a gravar novelas. Isso já com 40 anos de idade. Ela demorou para atuar na televisão, mas quando ela começou a atuar, o seu talento foi imenso. E com isso, ela foi convidada a fazer vários papéis. Essa mulher que representou tanto a imagem da mulher brasileira, carinhosa, que sabe atender a necessidade do outro com carinho imenso, ela não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Ela, já com 93 anos de idade, se sentindo um pouco debilitada, e já não podendo atuar, pois estava tendo falhas na sua memória, ela resolveu ir morar no Rio de Janeiro para ser cuidada pela sua filha. Mas, aos 93 anos de idade, o seu coração parou de bater. E com isso, ela foi trazida para São Paulo, de um dia aí, e está sepultada ao lado dos seus familiares. É a história de vida dessa mulher que eu estarei contando hoje para vocês. Peço que ativem o sininho para não perder as notificações dos nossos vídeos e compartilhem os nossos vídeos e o nosso canal para várias pessoas. Com isso, vocês ajudarão muito o nosso canal a crescer. Estamos crescendo cada vez mais e, em breve, estaremos viajando para outros estados para gravar vários vídeos. Isso com a ajuda de vocês, assistindo os vídeos, assistindo os anúncios e compartilhando. Muito obrigado a vocês. E sem mais demora, vamos para o vídeo. A liberdade nesta casa é que a aniversaria hoje sou eu. Bem, vamos começar a maratona. Papai? Nenê? Ô, papai! Puxa vida, eu já pedi mais de mil vezes para o senhor não sentar no sofá depois do desce de cuca. Está todo suado, suja tudo aí. Vai tomar seu banho. Quando levanta todo mundo na mesma hora, é aquela confusão no banheiro logo de manhã. Está louco, só se fala em calor. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Ai, que eu vou ter que fazer um almoço com esse calor. O Bataclão tem uma reputação. Aqui dentro nunca foi preciso fazer revista. Não vai ser hoje que vai começar. Eu sou médica. Eu estou no atendimento de emergência. Eu preciso que o senhor me dê uma mãozinha. Maneira, seu guarda. Posso? Pode ir. Ah, Deus lhe pague. Muito obrigada. Para que isso, hein, tia? Mas para que ela é papada. Senão ficou tudo pendurado na minha filha. Por isso que os telefones desse jornal não funcionam. A senhora fica aí ouvindo a conversa alheia, não é, dona Maria? Eu hein, seu pena. Imagine. Eu sou uma funcionária. Alô, folha, folha. Nenhuma palavra sobre o que se passou aqui nesta sala hoje. Eu disse que isso é o robo. Porque é um assato. Ai, meu Deus. É um assato. Todo mundo no chão. Eu posso levar tudo. Mas não me mate, por favor. Não, 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 meu filho. Olha, eu só disse que isso é o assato. Eu já insisti. Eu não sei repetir. Mas sabe o que é? Porque está vendo uma grande confusão. Nós não queremos. Quem disse que não queremos? Porque ficou louco? Eu podia ficar nas mãos daquele metido, daquele devasso, daquele retratista. Ah, santalita de casa. Se isso for verdade, protege a minha filha de qualquer mal. Protege ela. Não deixe ela cair em tentação. Porque ela é sua fiada. É esse aqui, pessoal. O túmulo dessa grande atriz. Estarei mostrando para vocês agora o local, para vocês estarem dando uma olhada. E se alguém quiser vir visitar, é um jazigo perpétuo da família. E esse é o número. Fica aqui próximo do velário da igreja. O velário, onde se acende as velas, certo? Aí vocês podem procurar. Aí vocês podem procurar que está ao lado. E vocês encontrarão o túmulo dela. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, vocês podem ver, como eu falei, existem outras pessoas da família sepultadas. Aqui também a gente juntou com ela. E aqui está a placa dela. Mafalda Teoto Teixeira. E o nome artístico dela, pessoal, ela adotou de Heloísa Mafalda, que era o nome muito mais popular, né? Ela nasceu aqui em Jundiaí, no dia 18 de setembro de 1924. E faleceu em Petrópolis no dia 16 de maio de 2018. Foi uma grande atriz brasileira. Então, essa aqui, a placa dela, para vocês estarem dando uma olhada no local onde ela está sepultada. Com déficit de memória, né, pessoal, devido à doença do Alzheimer, a atriz conviveu os últimos anos com as sequelas, né? Principalmente da fratura que ela teve no fêmur, após uma queda em casa. Em 16 de maio de 2018, a atriz morreu em sua casa na cidade fluminense de Petrópolis, onde vivia com sua filha, né, devido a uma insuficiência respiratória. E, como ela queria, seu corpo foi trazido para Jundiaí, sua terra natal, e ela foi sepultada junto com os outros familiares. A dona de casa Neném, de A Grande Família, ainda na TV Preto e Branco. Também a Carola Rancinza. Dona Pombinha, em Roque Santeiro. A dona do bordel, Durona, Maria Machadão, de Gabriela. Era Heloísa Mafalda. No seu melhor papel, o de transformar personagens que eram quadro de jovantes em grandes estrelas. Por isso, fica aqui a nossa homenagem a essa grande atriz. É isso aí, pessoal. Muitos tinham pedido esse vídeo, pois muitas pessoas achavam que ela estava sepultada no Rio de Janeiro. Mas não. Ela está aqui em São Paulo, na sua terra natal, Jundiaí. E essa mulher, que os papéis que ela pegava, que era sempre de coadjuvante, mas que com o seu talento, o seu dom, o seu carisma de interpretar e de estar ali, junto com os outros atores, e interagir com o público, ela transformava todos em papéis principais. Papéis memoráveis que não podiam ser esquecidos. Quem não se lembra da dona Neném, de A Grande Família, na sua primeira versão, onde a televisão ainda era preta e branco, mas ela, com seu talento magnífico, ela colocava em prática tantos papéis que ela fez durante a sua vida. Ela não poderia ser esquecida e não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Então, essa é a nossa homenagem para essa grande mulher, que tanto fez pela televisão brasileira e também pelas telenovelas. Fica aqui o nosso carinho à família, por ter trazido ela para a sua terra natal, que foi um pedido dela. Ela que se foi aos 93 anos de idade, mas que deixou a sua marca por onde ela passou, com seus filhos, netos e todas as pessoas que conviveram com ela e tiveram a alegria de encontrar Senar junto com ela. Essa é a nossa homenagem para essa grande mulher. Senar junto com ela. Senar junto com ela.